Sabe quando você se depara com a palavra em inglês e fica na dúvida de como ela se pronuncia? Até agora você tinha três opções. Pronunciar do jeito que você acha que está certo, procurar alguém que saiba inglês para perguntar ou buscar a pronúncia em um dicionário. Para quem estuda sozinho, o Dicionário Online é uma ótima ferramenta para tirar dúvidas de pronúncia. Lá você encontra o símbolo fonético e ainda pode ouvir o som. Agora, se você é iniciante no inglês e não estuda fonética, esses símbolos não ajudam muito e nem sempre o som é tão claro. Por isso, nos vídeos que você vai assistir, eu irei escrever o som das palavras usando as letras do alfabeto que nós conhecemos. Mas existem sons que não são tão fáceis de escrever, ou porque não fazem parte do nosso alfabeto ou porque existem variações dos sons em diferentes regiões do Brasil. Por isso, eu criei uma espécie de símbolos que irão ilustrar e diferenciar um som do outro. Por exemplo, na palavra car, eu poderia ilustrar assim. O problema é que, em algumas regiões, o som da letra R é pronunciado assim, car. Então, como eu não sei escrever o som do r, eu mudarei a cor da letra R quando ela for pronunciada assim, rrrr. Vejamos alguns exemplos. Nós, brasileiros, não temos o costume de falar com a língua entre os dentes e não temos os sons e o Z. Esses fonemas estão presentes na língua inglesa e se referem ao TH. Eu vou ilustrá-lo com as letras S e Z em vermelhos, porque o vermelho lembra a cor da língua. Mas lembre-se, para que o som saia perfeito, a ponta da língua deve estar entre os dentes. Senão, o som sairá S ou Z. Vejamos alguns exemplos. Thigh. Não é sai ou fai ou thai. Thigh. Coloque a ponta da língua entre os dentes e a sopre. Thigh. Bath. Breath. Though. This. Breathe. Breathe. Outra coisa que é bom ressaltar é que os americanos pronunciam T com um pouquinho de A. Tch. Tch. Por exemplo, a palavra tch é pronunciada com um pouquinho de A depois do T. Tch. Tch. Então, para que você não pronuncie tu? Então, eu vou acrescentar um apóstrofo logo depois do T para te lembrar dessa técnica. Tch. Tch. Muitas palavras terminam em M ou N e em inglês elas são pronunciadas. Um erro muito típico é o de deixar essas letras para lá e pronunciar como fazemos em português, desse jeito. Ben. Jane. Ao invés de Ben, Jam. E para te lembrar disso, eu vou sublinhar os M e N quando eles devem ser pronunciados. Some. Sin. Foam. Outra coisa importante é não criar uma sílaba extra no final das palavras. Muitas pessoas cometem o erro de pronunciar as consoantes no final da palavra de maneira tão forte que faz com que a palavra ganhe uma outra sílaba ou mude completamente o seu significado. Por exemplo, Bed. Beddy. Are. Ari. What. Watty. Então, para que isso não ocorra, as letras que são pronunciadas bem baixinho serão pintadas de cinza porque é uma cor mais clara, quase invisível, e aí você não vai ter a tendência de pronunciá-la muito forte. Dog. Cat. Pop. Cab. Um dos sons mais utilizados em inglês é um que se chama schwa. A pronúncia dele é uh. Vamos ver alguns exemplos. About. Brazil. Brazil. Agora vamos falar sobre o flapty. No inglês americano, muitas vezes o T e o D junto com o som de uma vogal vai soar como a letra R, como o nosso R nas palavras arara, barata, caro. Veja alguns exemplos. A letra T tem quatro características. Ela pode ser pronunciada com um pouquinho de ar. To. O T pode virar um R com o uso do flap T. Betty. O T pode ser completamente mudo. International. Internet. Internet. E o T também pode ser um soluço. Kitten. Written. Certain. A boca fica na posição de como se fosse falar o T, mas você vai interromper o som no meio. Kitten. Written. Certain. Outro som que você vai encontrar é o ã, como em good. Não se pronuncia com U, ele tem um som especial que eu represento com a letra U com o circunflexo. O jeito mais fácil de alcançar esse som é preparar os seus lábios para dizer U, porém na hora você fala o schwa, com os lábios ainda na posição do U. ã. Should. Book. Existe também um som que é um pouco complicado de escrever usando a letra do nosso alfabeto, que é o A. É uma mistura do A com E. Então não é A e também não é E. É uma mistura. Exemplo. Bad. Bad. Dad. Dead. A dica que eu tenho para pronunciar esse som é que você abre a boca como se fosse bocejar e deixa sair o som do E. A. Ambas as formas são representadas com a letra E. Lembre-se que como qualquer outro idioma, em uma conversação normal, as palavras se juntam e algumas letras podem desaparecer ou criar outros sons. Set up. Check it out. What's up? Make him get it. E os acentos? Os acentos são usados para indicar as vogais fechadas e as vogais abertas. São a letra E. Tem uma letra E. Poder com a letra E. Diga. Os acentos são usados para indicar as vogais abertas. O. 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 Legenda por Sônia Ruberti